Fala rapaziada do canal, rapaziada, vamos gravar mais um vídeo com a nossa PR900W, lunetinha 1x6x24, PRW4,5, G2 rapaziada. Estamos aqui com o óculos de proteção, o chumbo de hoje vai ser o Auroc Olympic Match, 0,55 gramas, o alvo vai ser esse pontinho vermelho aí dentro do círculo, que é igual a uma moeda de 10 centavos, rapaziada. A distância de 10 metros, lá no fundo, eu vou estar filmando lá os disparos para vocês, viu rapaziada, vamos ver o agrupamento. Vamos lá rapaziada, vamos estar gravando os disparos aí, distância de 10 metros, vou estar colocando o magazine aqui, chumbinho Auroc, Olympic Match, peso 0,55 gramas. Vamos lá rapaziada, 9 disparos a 10 metros, vamos ver o agrupamento, vou fazer o agrupamento para vocês aí hoje. Primeiro disparo. Segundo. Terceiro. O chumbinho que entra bem enroscado, pessoal, que ele tem a cabeça chata. Acho que ele pega na ponta do magazine, ó. Fica ruim para aí mesmo, viu, tem que botar força. Perdi até as contas, rapaziada, mas a PR, quando chega no último disparo, ela trava. Ixi, esse deu uma gatilada, rapaziada. Eu puxei aqui, eu senti aqui que eu puxei aqui, o cano chegou. Chegou a puxar de lado. Deu uma gatiladazinha. Pronto, acabou os novos disparos. Deixa eu confirmar aqui, o magazine vazio. Não sei se vai dar para você estar vendo aí. Magazine vazio. Vamos lá conferir o resultado. Eu vou desligar essa câmera aqui, a gente vai conferir lá da câmera do celular. Beleza, rapaziada? Vamos lá. O agrupamento deu bom, pessoal. Eu trouxe o chumbinho aqui para mostrar para vocês. Trouxe também uma moedinha de 10 centavos para a gente ter o efeito de comparação. Olha lá, rapaziada. O resultado aqui de perto. Como você está olhando aí. Deixa eu tirar a tábua daqui de cima. E vamos estar. Ficando ela aqui de baixo. O chumbinho foi esse, pessoal. O auróquio Olympic Match. O agrupamento foi aqui em cima. Vamos ver aqui. Uma moeda de 10 centavos. A gente tem um efeito de comparação. Olha, rapaziada. Cobriu oito tiros. Tem um flyzinho, pessoal. Sempre tem um flyzinho, não tem jeito. Vamos aqui, ó. Pronto. Olha aí, ó. Cobri oito tiros na moeda de 10 centavos a 10 metros, pessoal. Só saiu um para o lado de fora. Olha o agrupamento aí como é que ficou. Esse meiozinho aqui pegaram. Pegaram aqui. Seis tiros aqui, pessoal. Um quase em cima do outro, ó. Um ótimo agrupamento, pessoal. Um ótimo agrupamento. Beleza, rapaziada? Se estiver gostando do vídeo aí. Deixa o like, rapaziada. Se inscreva no canal. Coloque aí nos comentários aí alguma coisa aí. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada.